Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Trialem. Eu sou a professora Graciela e o assunto de hoje é proposição temática. O que é isso, proposição temática? Lembra proposta, não é? Temática, lembra tema, mas antes da nossa conversa de hoje, vamos retomar muito rapidamente o que já conversamos na aula passada. Então, olha lá, discussões da aula anterior. Na aula passada, nós conversamos sobre palavras-chave da coletânea, não é? E fizemos uma análise de uma composição textual. Nós fizemos uma análise de uma proposta de texto e de um texto, não é? Escrito, cujo tema fazia um questionamento, vocês devem se lembrar. Então, quando o tema pergunta, a tese responde. E foi sobre isso, não é? Que nós conversamos na aula passada. A aula de hoje, então, resgata, não é? Sobre toda a estrutura de texto, a aula de hoje vai resgatar a coletânea, a importância da coletânea e juntos vamos fazer uma análise de coletânea nessa aula para que, a partir de então, vocês tenham maior segurança quando as coletâneas chegarem para a produção de texto. Vamos lá, então? Bom, os objetivos dessa forma, identificar essas palavras-chave da coletânea. Sempre que eu falar sobre palavras-chave, eu estou falando sobre palavras mais importantes, expressões mais importantes no corpo da coletânea, tá? Ao longo do texto. Compreender a proposição textual. E nós vamos conversar um pouquinho, né? Sobre a composição dessa coletânea e observarmos que existe uma proposição específica para esse concurso. Então, é importante observarmos essa proposição textual. E hoje também, fazendo toda essa análise, vocês ficarão aí com uma elaboração a ser feita. É um dos meus objetivos que vocês elaborem o tema proposto, o tema que eu vou apresentar ao longo dessa aula. Vamos lá, que tem muita coisa para ser vista por aqui na aula de hoje. Bem, nós vimos então e seguimos a estrutura do edital, né? Do manual. E vimos que já existem passos, já existem orientações muito específicas sobre a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Nós já desenvolvemos, né? Todo esse trabalho parte a parte. E agora, a nossa tarefa é unir todos esses objetivos num texto, né? E que texto é esse? Bom, vamos pensar no seguinte. A primeira impressão que nós temos sobre o texto que temos de fazer parte da coletânea. Então, o que é a coletânea? Veja só, a coletânea é a seleção de textos motivadores ou textos de apoio unidos à proposição textual. Então, quando nós chegarmos ao tema, como é que nós chegamos a esse tema? Onde que esse tema é apresentado? Na proposição. Onde que essa proposição é apresentada? Na coletânea. Então, o concurso vai lhe dar uma coletânea, não é? E nessa coletânea, nós vamos ter de analisar, observar, identificar cada palavra-chave dos textos de apoio para depois chegarmos ao tema. Isso faz a diferença. Não se esqueçam disso. Essa análise cuidadosa, texto a texto da coletânea, faz a diferença. Então, a coletânea, vamos lá, ela é dividida em duas partes, certo? Quais partes são elas? A primeira parte é a seleção, a seleção dos textos. Nós vamos chamar de textos de apoio, tudo bem? Nós vamos chamar de textos de apoio. Mas esses textos, eles também são chamados de textos motivadores. Tudo bem. A função é motivar mesmo, levar a reflexão sobre o tema apresentado. E a segunda parte da coletânea é a proposição. O que é a proposição? É o tema, especificamente. E antes do tema, geralmente, nós temos orientações. Então, olha lá. É uma dissertação argumentativa, não é assim? É uma dissertação argumentativa. Há uma explicação do que se quer. E depois, somente depois, a apresentação do que nós chamamos de frase temática. Tudo bem? Então, olha lá. A coletânea organiza-se nessas duas partes, tá? A primeira parte é a seleção de textos de apoio. E a segunda parte é a proposição. Nessa segunda parte, nós temos o enunciado, a proposta, né? E a apresentação do tema. Tudo bem por aqui? Veja só. Nós precisamos compreender hoje que nada na coletânea é por acaso. Nada é aleatório, tá? Então, todos os textos apresentados aqui, nesta seleção, são importantes. Tudo bem? Certamente, cada texto quer apresentar um encaminhamento para o texto de vocês. Tá certo? Então, cada texto apresentado na coletânea quer apresentar uma forma de encaminhar a produção que vocês farão. Tudo bem? Por isso, a importância dessa análise texto a texto, realmente observando quais são as palavras mais importantes e significativas para a compreensão do tema. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Já estamos aqui com uma coletânea, porque olha lá. Agora, conhecendo a coletânea, e é a coletânea que vocês desenvolverão. Tudo bem? Então, prestem atenção mesmo. Essa análise faremos juntos aqui. Mas, o texto, estou esperando o texto de cada um de vocês. Tudo bem? Então, olha lá. Texto 1. Todos fomos educados para conviver com outras pessoas em sociedade, no lar, no ambiente de trabalho. Vamos lá. Então, estamos falando de sociedade. Estou falando de sociedade? Estou falando de uma ideia coletiva. Coletividade. Todos recebemos, em maior ou menor grau, uma educação formal na escola. Muito bem. Isso parece importante. Educação formal na escola. Que muito nos ajuda a compreender o mundo de hoje. Todos nós, enfim, possuímos uma formação cultural e profissional. Então, vamos lá. Ideia importante. Possuímos uma formação cultural e profissional. Mas, veja isso aqui. Que ideia é essa, moçada? Essa ideia é adversativa, não é não? Então, tudo que eu disse até agora será contrariado. Mas, que nem sempre engloba a educação financeira. Aqui está a cereja do bolo. Educação financeira. Esse é o nosso assunto, moçada. Esse é o nosso assunto. Então, veja só que esse texto é o texto 1 da coletânea. E ele já nos deu muitas ideias. Ele já nos disse que, nesta coletividade, com esta educação formal, com esta formação cultural, esta formação profissional, não nos garante a educação financeira. No entanto, a discussão sobre a importância do dinheiro e de sua boa administração é fundamental para que possamos melhor planejar nossas vidas. Mas, opa, que ideia é essa aqui? Da importância. Importância do quê? Importância da educação financeira. Veja, então eu estou aqui analisando, olha lá, a importância do meu assunto, do que nós vamos discutir nessa proposição. Muitas vezes podemos enfrentar dificuldades por não ter tido informações que nos auxiliassem a conviver melhor com os problemas do consumo e da poupança em especial, se dependemos do salário para viver. A autogestão financeira, olha que interessante isso. Se vou precisar falar sobre educação financeira, autogestão é uma boa palavra, porque é uma palavra que eu posso substituir para falar de educação financeira. Nesse contexto, substitui tranquilamente. A autogestão financeira, então, é importante para que vivamos com menos preocupações geradas pela falta de reservas financeiras, para que tenhamos maior autonomia em nossas decisões, para que possamos planejar o nosso futuro e o de nossos filhos, para termos prazer em consumir produtos e serviços, em adquirir bens de que necessitamos. Ou seja, a autogestão financeira é importante para que possamos manter nossa vida em equilíbrio. Olha que interessante essa ideia. Então, veja só. Mais um parágrafo desenvolvendo a importância da autogestão financeira, ou seja, da educação financeira. Vocês estão vendo que nós fomos fazendo a leitura deste texto 1 e analisando trecho a trecho, palavra a palavra. Veja só, isso é fundamental. O texto 1 da coletânea, ele nos trouxe a ideia de que somos seres coletivos, somos seres sociais, que possuímos educação formal, que temos uma formação cultural e profissional, no entanto, isso não garante a educação financeira. E que essa mesma educação financeira é extremamente importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa vida em equilíbrio. Bom, vamos que vamos, então. Texto 1 fechado, analisado. Muitas ideias aqui já foram destacadas. Texto 2. Opa! Se o texto 1 foi um texto informativo, veja só, o texto 2 é um texto misto. Porque mesmo um texto misto é um texto que mistura o texto verbal com o texto não verbal. Eu estou falando que esse texto é um texto misto porque esse texto é um infográfico, não é? Infográfico. Muito bem. Então, vamos lá. Nós precisamos compreender esse infográfico. Do que ele está falando? Então, vamos lá. 72% dos brasileiros pensam com cuidado se poderão pagar. Olha, interessante esse dado, né? É uma pesquisa realizada, é um censo realizado com maiores de 16 anos de todo o país. Interessante essa referência. Olha lá. Já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. 34% dos homens pouparam parte da renda nos últimos 12 meses, enquanto 27% das mulheres conseguiram guardar recursos no período. Vamos entender, então. Nós estamos observando como se comportam os brasileiros quanto ao uso de serviços financeiros. Olha lá. 69% não pouparam nenhuma parte da renda recebida nos últimos 12 meses. 56% não fazem orçamento doméstico ou familiar. 50% sentiu que alguma vez nos últimos 12 meses as despesas foram maiores que a renda. Bom, vamos lá. O que esse infográfico tem a nos dizer? O infográfico traçou, então, um perfil dos brasileiros. Nós poderíamos chegar a algumas conclusões considerando, obviamente, esse infográfico. Por exemplo, a que conclusão podemos chegar quando observamos esses dados? Nós temos uma questão de diferença de gênero quanto à autogestão. Então, a autogestão que os homens fazem é diferente do que as mulheres fazem. Nós estamos considerando esse texto. É o que nós temos, é o que a coletânea nos está apresentando. Então, sobre o perfil, há uma diferença entre homens e mulheres. No perfil, conseguimos chegar à conclusão que quase 70% dos brasileiros não pouparam nenhuma parte do que receberam em um ano. Então, olha lá. Quase 70% dos brasileiros. Quanto a homens e mulheres, nós podemos observar também esses dados aqui. 27% das mulheres são responsáveis, as únicas responsáveis, enquanto os homens somam 45% do total. E olha só isso aqui, 56%, eu posso dizer, mais de 50%, quase 60% dos brasileiros não fazem um orçamento doméstico. Não se organizam estruturalmente, sistematicamente, quanto ao que devem, quanto ao que, qual a receita, quais são os débitos e tudo mais. Veja só. Então, o que esse infográfico nos trouxe? O perfil. O perfil dos brasileiros. E aí, vocês podem me perguntar, bom, mas do que adianta tantos números, tantos dados, eu não posso copiá-los no texto? Isso é verdade? Que nós não podemos usar essas informações no texto? Veja bem, tomem cuidado com o que eu vou dizer agora. Agora, prestem atenção. Tudo que é apresentado na coletânea pode, sim, ser usado no texto. Depende da forma que você vai utilizar. Por exemplo, nós já discutimos em aulas anteriores a diferença entre citação e alusão. A paráfrase, a importância da paráfrase. Quando nós estamos olhando para esse infográfico e nós estamos vendo que 69% não pouparam, não é? Ora, o que seria uma paráfrase desse 69%? Praticamente 70%, não é? Isso é uma paráfrase. Mas se eu não quiser parafrasear, se eu quiser utilizar o 69%, ora, é simplesmente citar a fonte. Se você citar a fonte, nenhum problema ocorrerá. Então, em dada, pesquisa, apurada por brasileiros com maiores de 16 anos. Então, explica, referencie. Por isso é sempre muito importante ler as referências. Se você referenciar, esse dado pode, sim, ser apresentado no seu texto. Agora, olha só. Disse para tomar cuidado, não é? Por quê? Vamos imaginar que o seu texto inteiro, os seus dois parágrafos, três parágrafos de desenvolvimento, a sua introdução, até a sua conclusão, tem ideias que a coletânea trouxe. Ora, onde está a sua autoria? Onde está a carga de repertório que você trouxe? Então, veja só. Podemos utilizar informações? Sim. Podemos utilizar informações da coletânea. No entanto, precisamos acrescentar informações que sejam do nosso repertório. Então, ficarmos presos à coletânea, isso sim, limita a fundamentação. Tá bem? Mas nada disso aí, correndo da coletânea, nada disso. Elas apresentam, os textos da coletânea sempre apresentam boas ideias e boas informações. Tá certo? Paráfrase, citação, tudo certo. Bem, vamos que vamos. Texto 2, compreendido, é o perfil e eu posso utilizar, sim, essas informações desse perfil. Bom, o texto 3 aí, olha só. Vamos lá. Cidadania. Hum, essa palavra é importante demais, hein? O texto 1 nos trouxe a ideia de coletividade. O texto 3 está nos trazendo a ideia de cidadão. Então, sujeito, o sujeito dessa coletividade. Veja que relação importante aqui nós temos. E bem-estar dos, bem-estar desses mesmos cidadãos. Bem-estar financeiro. Então, veja, cidadania e bem-estar financeiros. Nós vamos falar de cidadania financeira. Que expressão interessante, não? Cidadania financeira. Nós já falamos sobre autogestão financeira. Olha quantos termos interessantes para utilizarmos aí no nosso texto. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Conhecimento sobre gestão financeira. Olha que importante isto aqui. Autonomia e confiança em gestão financeira. Ética e transferência na oferta e contratação de serviços financeiros. Então, vamos lá. O que significa cidadania e bem-estar financeiros? Significa resiliência e controle. Significa autonomia e liberdade. E significa oportunidade. Veja que interessante. Essa autogestão, então, financeira. Essa cidadania financeira. Esse bem-estar financeiro significa termos acesso a tudo isso. Agora, isso. Nós temos acesso real? Onde? Então, veja que nós já começamos a pensar... Temos educação relacionada a finanças? Onde? Nas nossas famílias? Na escola? Nas propagandas? Na mídia? Onde nós temos? Ou não temos? Então, veja só que esse texto, ele nos questiona como desenvolver. É uma reflexão. Como desenvolver essa cidadania, esse bem-estar financeiros? Então, olha lá. Muitas questões aqui para serem abordadas, né? E aí, três textos de apoio. Muitas informações. Agora, temos a proposição. Vamos lembrar, então. Proposição é composta pelas orientações. Vamos lá? Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos. Escreva um texto dissertativo, argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa. Essas são orientações, não é? Depois disso, nós temos o tema. Olha lá. O tema. Então, na proposição, temos as orientações e a frase temática. Dá uma olhadinha para a nossa frase temática aqui. Educação financeira. Olha o E. Sua importância na sociedade. Vamos lá. O que esse E significa? Vamos nos lembrar que esse E é um aditivo. E se ele é um aditivo, ele está dando real importância para as duas ideias apresentadas. Educação financeira terá de ser muito bem desenvolvida e a importância dessa na sociedade. Tudo bem. E se eu falar sobre a educação financeira, a problemática de não termos educação financeira nas escolas, por exemplo, essa dificuldade de nos organizarmos com esse conteúdo, esse assunto, de lidarmos com isso no nosso dia a dia. Tudo bem. Se eu problematizar esse assunto, mas não falar sobre a importância. O que acontece? Tangenciamento. Já falamos muito sobre isso. O que é o tangenciamento? Não discutir o tema integralmente. O que acontece? Penalizações. Nota baixa. E não queremos isso, logicamente. Então, vamos lá. Fugindo do tangenciamento. Como fugir do tangenciamento? Prestando muita atenção na frase temática. Tudo bem? Olha que interessante. O texto 1 falou muito sobre educação financeira. Falou muito sobre a sociedade. E como nós nos colocamos nessa sociedade com uma formação escolar, formal, profissional, cultural e tudo mais. No entanto, já no texto 1 da coletânea, nós tivemos muitas informações sobre a importância. Não foi aleatoriamente. Não foi à toa que isso apareceu lá no texto 1. Então, para a importância da educação financeira, precisa ganhar destaque, assim como a discussão sobre a educação financeira. Entendido, então? Duas palavras-chave. Palavras não, né? Expressões. Olha lá. Educação financeira é a nossa primeira expressão importante. E a palavra importância, uma palavra-chave para esse tema. Tudo bem? Seguindo, então. Bom, já ficou muito claro, né? Qual é o assunto? Então, se esse aqui é o tema, tema, lembra o que é tema mesmo? Ideia específica. Eu sei que vocês já sabem. Eu sei, mas é sempre bom, né? Relembrar. Então, olha lá. Tema, ideia específica. E aí, assunto. Ó, que bonito isso. Ideia geral. Tá, tudo bem? Ideia geral. Que bicho é esse? Tá, então vamos lá. Se precisarmos conversar sobre educação financeira e falarmos sobre a importância da educação financeira, nós primeiro precisamos compreender esse conceito de educação financeira. O que é educação financeira? Então, que bicho é esse? Educação financeira, né? Primeiro, para ficarmos, inclusive, empolgados, motivados a pensarmos um pouco sobre esse assunto, é importante pensar no porquê. Por que que eu preciso refletir sobre isso? Ora, não pode ser só porque a coletânea mandou, não é? Precisa ser, obviamente, a percepção de que esse é um assunto importante. É um assunto relevante socialmente, não é? Ele é relevante para a sociedade dos dias atuais. Então, olha lá. Por que essa educação financeira é tão importante? É essencial aprender sobre o assunto desde jovem. Por quê? Porque dinheiro não é problema, é solução. Porque quando as pessoas... Porque as pessoas não devem, né? Gastar sem pensar. Devem gastar com consciência. Porque as pessoas devem ter mais organização. E por que precisamos aprender a investir. Olha que interessante isso, porque isso aqui faz uma referência bastante interessante com o texto 3 da coletânea. Lembra o texto 3 da coletânea? Que falava sobre oportunidades. Precisamos aprender a investir. Temos oportunidades, não é? Então, olha lá. Isso significa cidadania financeira. Significa bem-estar financeiro. Expressões que nós já aprendemos, não é? Bom, temas abordados nessa discussão. Olha que interessante. Agora nós estamos estudando. Isso faz parte da coletânea? Não, a coletânea terminou lá na proposição, tá? O que nós estamos fazendo agora é... Estamos estudando sobre esse assunto, né? Ninguém consegue escrever sobre algo que não conheça, não é mesmo? Pelo menos escrever bem, com fundamentação, não. É impossível. Então, agora vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto para que aí sim possamos discutir o tema com segurança, não é? Então, olha lá. Termos, termos abordados. E eu estou destacando termos porque nós já conversamos sobre repetição de palavras, não foi? Então, esses termos aqui, nesse contexto de discussão, podem ser utilizados para evitarmos repetições de palavras, não é? Então, olha lá. Em muitas frases, por exemplo, educação financeira pode ser substituída por cidadania financeira, não é? Por inclusão financeira. Dependendo do que você está querendo dizer, você pode substituir por bem-estar financeiro. Então, veja, todos esses temas são, em termos, são importantes nessa discussão. Educação financeira, analfabetismo financeiro, alfabetização financeira, cidadania financeira, inclusão financeira, bem-estar financeiro, violência financeira e endividamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo. O que é educação financeira? E de onde esses conceitos vieram? Esses conceitos, eles estão disponíveis numa cartilha sobre educação financeira no site do Banco Central do Brasil, não é? Então, se vocês quiserem aprofundar ainda mais esse assunto, aprender ainda mais, Banco Central do Brasil, há uma cartilha lá sobre educação financeira que é extremamente útil. Então, olha lá. Educação financeira é o processo Mediante o qual consumidores e investidores financeiros melhoram, então vamos lá, melhoram a sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros. E por meio de informação, instrução ou aconselhamento, desenvolvam habilidades e confianças, confiança, perdão, necessárias para se tornarem mais cientes dos riscos. E oportunidades financeiras para fazerem, veja lá, escolhas baseadas em informação, para saberem onde procurar ajuda e para realizarem outras ações efetivas que melhorem o seu bem-estar financeiro. Então, olha lá, moçada. Compreensão. Educação. Educação financeira. Melhorar a compreensão sobre esse mundo das finanças. Produtos, conceitos, riscos. Bom, então olha lá, interessantíssima essa terminologia, porque veja, já observamos que podemos substituir por bem-estar financeiro. Bom, e o analfabetismo financeiro? Aqui no Brasil, especificamente. Bom, no Brasil, olha que interessante isso, parece o quê? Parece o quê? A alusão histórica. Olha que estratégia muito interessante essa, não? Então, no Brasil, houve diversos fatos históricos que moldaram nossas atitudes contemporâneas. As pessoas aprenderam que poupar não era seguro, pois podia vir o governo e tomar tudo, ou que precisávamos consumir logo que ganhávamos, pois a inflação fazia com que o dinheiro perdesse valor todos os dias. Bom, essa alusão histórica está se referindo a que décadas, moçada? A que décadas? 80, né? Vamos pensar aí, auge da inflação, final de 80, e década de 90, né? Então, veja, é uma alusão histórica interessante, ela não precisa ano, mas nós sabemos que essas ideias ocorreram nesse período, né? Mais tarde, com o crédito fácil, e aqui nós já estamos falando dos anos 2000, né? Você entrava em uma loja sem dinheiro e saía com um carro zero quilômetro parcelado em 60 vezes, pensando apenas no valor da prestação e não no valor final da compra. Isso não é justificativa, mas é importante conhecer o passado para entender por quê. O Brasil atualmente é um país com alto índice de analfabetismo financeiro. Então, vamos lá, né? É sempre interessante essa ideia de conhecer o passado, né? Para corrigirmos, para não cairmos nos mesmos problemas e nos mesmos obstáculos aqui no presente, né? Já conversamos também sobre essa citação importante. E olha lá, é importante conhecer o passado para entender porque o nosso país é um país com altos índices de analfabetismo financeiro. Então, olha lá, uma alusão histórica para alegrar a quem gosta muito de iniciar, né? Justificar a fundamentação aí com história. Olha lá. Mas como se comporta um analfabeto financeiro? Não possui controle do que ganha ou gasta. Não tem reserva de segurança. Consome sem consciência. Compra prazo avaliando se a prestação cabe no orçamento do mês. Sem calcular o quanto está pagando de juros. Em consequência, se endivida. E muitas vezes acaba pagando ainda mais juros de cheque especial, cartão de crédito. Prefere nem saber o quanto está pagando. Não gosta de se informar, ler e estudar sobre o assunto, pois acha chato. Então, olha lá, a falta de interesse por esse assunto também faz com que os índices de analfabetismo financeiro aumentem, não é? Por outro lado, o que é a alfabetização financeira? Então, vamos lá. Vem sendo reconhecida mundialmente, olha que interessante isso, como um importante elemento de estabilidade. Palavra interessante para o texto, hein? Desenvolvimento econômico e financeiro. Que se reflete na recente aprovação de princípios de alto nível sobre estratégias nacionais para a alfabetização financeira da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Esse bem. Muito bem. Isso aqui também é importantíssimo, viu? Se por um lado nós temos altos índices, índices de analfabetismo financeiro, não é? Temos sim, não podemos negar, não é? Por outro lado, temos a necessidade de reestruturar estratégias para a alfabetização financeira. Sem dúvida que resolveria esse grande problema aqui, não é? Então, olha lá, muito interessante esse conceito. Também trabalharmos com esses conceitos, né? De analfabetismo e alfabetização financeira. Bem, apenas 35% da população adulta no Brasil é alfabetizada financeiramente. Veja só o que está aqui nesse mapa do Brasil, não é? Esses índices aqui. E, na verdade, esse índice, ele concorda muito com aquela ideia de que quase 70% dos brasileiros não economizaram, né? Não conseguiram economizar absolutamente nada. Tudo bem que podemos justificar com outras razões certas, sem dúvida. No entanto, essa falta de conhecimento também contribui com certeza. Nós vimos também no texto 2, no infográfico, que mais de 56% da população não faz, não organiza um orçamento doméstico, né? Então, tudo isso está aí na concordância desse índice que, poxa, 35% da população adulta apenas é alfabetizada. É um dado que merece apontamento e destaque. É um dado interessante para parafrasearmos. Sim, parafrasearmos. Mas, se não quisermos uma paráfrase, podemos utilizar como citação. Pois temos a referência, não é? Então, podemos escolher qual estratégia usarmos. Bem, cidadania financeira. Então, saímos da alfabetização financeira e agora a cidadania. A cidadania é muito simples de ser pensado, né? É colocar essa alfabetização em prática. Então, é o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros. Então, cidadania financeira é a alfabetização financeira. Na prática, no exercício do dia a dia, no cotidiano. Bem, o termo, olha que interessante isso. Isso aqui serve para muitos temas, não é? A palavra cidadania, ela chega de uma forma ou de outra em praticamente todos os temas que nós já discutimos e vamos discutir. Então, olha que interessante isso. O termo cidadania é usado ou associado à Grécia Antiga. Isso comumente, né? É associado à Grécia Antiga. Contudo... Ó, um adversativo aqui também, moçada. Adversativo. Vamos ter contrariedade aqui, hein? Contudo, o significado atribuído hoje ao conceito chega a ser oposto ao que ele significava naquela época, na qual nem todos eram cidadãos. A cidadania, naquela época, estava limitada aos integrantes de uma elite e entre eles estavam em pé de igualdade e participavam das decisões que afetavam o coletivo. Estavam excluídos desse grupo, por exemplo, homens de classes inferiores, estrangeiros e todas as mulheres. Então, veja como o conceito de cidadania, hoje, hoje, ele se relaciona com a coletividade. Hoje. Nem sempre foi assim, né? Olha, um outro conhecimento histórico interessante para essas discussões. Então, não se esqueçam, importante, a alusão histórica e a explicação, né? A da origem desse conceito e de como esse conceito foi mudando ao longo do tempo. Bom, agora, então, aqui, mais uma explicação. E aí, por favor, aproveitem esse material. Tudo isso, a alusão histórica. Por que eu gosto tanto de alusão histórica? Porque realmente valida o argumento, tá? A alusão histórica valida o argumento. É fato, valida, tá bem? Então, façam uso. Sem, sem, economia. Então, olha lá. Inclusão financeira. Alfabetização financeira. Muito próxima à cidadania. Cidadania é o exercício dessa alfabetização financeira. Ok? Tudo certo. E agora, inclusão. Parece tranquilo, né? Incluir financeiramente. Não é? Inclusão. Então, vamos lá. Inicialmente, para o Banco Central do Brasil, promover a inclusão financeira significava prover acessos a serviços financeiros adequados às necessidades da população. Em seguida, o conceito foi expandido. E a inclusão financeira passou a ser vista como um processo de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida. Olha lá. Posteriormente, o Banco Central do Brasil definiu a inclusão financeira como estado no qual toda a população tem acesso e faça uso de maneira simples, equilibrada e consciente de serviços financeiros que tragam ganhos de bem-estar ao cidadão, de maneira conveniente e por preços acessíveis. Então, veja que essa inclusão financeira é também papel de quem? Do estado. Não é? Veja só que é o Banco Central do Brasil, denotando, definindo qual é o papel do estado. Olha lá. Tenha acesso. Então, o estado precisa promover esse acesso a serviços que tragam ganho ao bem-estar do cidadão. Então, aqui, moçada, é pensar na inclusão financeira. Então, veja. Se a cidadania é o exercício da alfabetização financeira, a inclusão é a responsabilização do estado também. Então, é o papel do estado. O estado como corresponsável por essa inclusão, por esse bem-estar, por essa educação. Por essa cidadania financeira, certo? Financeira. Bem, olha lá. Bem-estar. Olha que... Porque assim, não é? Parece que estamos falando da mesma coisa. Não, não estamos falando. Vocês estão compreendendo como uma expressão pode ser utilizada em alguns contextos e outras em outros. Então, por exemplo, quando eu quero falar da responsabilização do estado, eu não vou falar de bem-estar. Eu vou falar de inclusão. O bem-estar permeia os debates, a educação, a proteção do consumidor, de serviços. Olha que interessante. Isto aqui. Então, veja, o bem-estar é a garantia de tudo que nós estamos falando até agora. Vocês viram que lá no texto 1, quando houve a apresentação do termo autogestão, era para promover exatamente o bem-estar. Então, o bem-estar, sem dúvida, é o objetivo final da educação financeira. Então, vamos compreender desta forma. O bem-estar financeiro é o objetivo final da educação financeira. Certo? E olha que interessante pensarmos nisso, porque se pensamos na inclusão, no papel do estado, na cidadania, como exercício da alfabetização financeira, o bem-estar é o objetivo final de tudo isso. Não é? Bom, por que preciso? Ora, se nós não chegamos à conclusão até agora, por que precisamos de educação financeira? Ah, impossível. Então, por que preciso de educação financeira? Ora, para evitar, olha que termo complicado esse, para evitar sermos vítimas da violência financeira. Certo? Então, olha lá. Podemos entender a violência financeira como o uso dos recursos financeiros ou patrimoniais de uma pessoa sem o seu consentimento. Isso é uma violência financeira. O uso de recursos financeiros ou patrimoniais de uma pessoa sem o seu consentimento. Sem dúvida, a falta de educação financeira promove ou possibilita, tá, muito mais essa ideia de sermos vítimas, tá, possibilita sermos vítimas da violência financeira. Bom, então, olha lá, hein? Estamos chegando aqui a questões importantíssimas. Por quê? Porque começamos a diferenciar, e é interessante isso, as benesses, então, bem-estar, inclusão, não é? Dos problemas do tema. Então, olha lá. Dinheiro e relações institucionais. Algumas formas de abuso financeiro. Veja só. Não podemos considerar que a violência financeira é praticada apenas no contexto familiar. Olha só isto aqui. Hã? Quem? Instituições financeiras, órgãos bancários, lojas, planos de saúde, todos esses podem, hã? Promover aquilo que antes chamamos de... Opa! Aquilo que antes chamamos de possibilitar sermos vítimas. Entende? Então, aquilo que possibilita sermos vítimas, ou seja, essa falta de educação financeira, pode vir, sem dúvida, do contexto familiar, mas pode vir também de instituições que deveriam, em princípio, deveriam resguardar a nossa ou nosso bem-estar financeiro. Bem, continuando aqui, então, muita atenção com essa ideia, essa relação de violência financeira com abuso de instituições. Endividamento. Então, para encerrar o pacote dos problemas dessa ausência de educação financeira, aqui está o endividamento. Essa imagem é interessantíssima, né? Se nós analisarmos só a imagem, já basta para uma bela reflexão. Sem educação financeira e sem entendimento, a tendência é de que o brasileiro caia na rede, né? Caia na armadilha do endividamento. Então, o endividamento junto à violência financeira, junto ao abuso financeiro, são tristes, o que, gente? Consequências da falta, da ausência da educação financeira. Compreendido essa linha de raciocínio, moçada? Então, veja só, educação financeira, consequência da ausência dessa falta de educação financeira. Bem, então aqui, um pouco mais sobre essa ideia do endividamento e uma diferenciação interessantíssima, né? Sobre o papel do endividado, do inadimplente. Algo interessante para vocês aprofundarem um pouquinho. Um órgão importante também, quando se pensa em endividamento, né? Mas, em princípio, o mais importante é observarmos que todas essas questões são consequências. Obviamente, negativas. Da falta de discussão, da falta de conhecimento sobre o assunto que nós estamos abordando nessa aula, não é? Bem, consequências desse endividamento. Olha, aqui é uma subcategoria, né? É um aprofundamento ainda maior dessa falta de educação financeira. E aí, pessoal, é interessante que no texto vocês elejam, né? Os argumentos já considerando o que vocês conseguiram filtrar de todo esse estudo que nós estamos fazendo, né? Porque, veja, nós compreendemos a coletânea lá no início da aula e, depois disso, nós começamos a aprofundar o assunto. Certamente, vocês têm ainda mais conhecimento sobre tal. Então, pessoal, começa a chegar a hora de pensarmos onde essa educação financeira deveria ser apresentada, não é? Porque se estamos falando que nos falta educação financeira, apenas 35% dos adultos brasileiros são considerados alfabetizados financeiramente, onde deveria estar essa educação financeira, não é? E aqui uma belíssima reflexão sobre um projeto de lei que visa colocar, implantar de forma bastante sistematizada a educação financeira na escola. Para vocês pensarem um pouquinho, muita informação, ficarem por dentro mesmo dessa questão, tá? Não se trata apenas de ministrar disciplinas que abordem a educação financeira nas escolas, tá? Então, essa ideia, e é por isso que é importante vocês lerem na íntegra todas essas informações, a ideia é realmente observar o desenvolvimento econômico e financeiro desses jovens, dessas crianças, e que essas crianças, esses jovens, levem esse conhecimento para suas famílias e, assim, reflita rapidamente, né, nesses 35%, tá certo? Bom, muito pode ser feito, muito pode ser feito, muitas ideias para vocês pensarem, apresentarem no texto, nenhum problema, tudo isso é conhecimento adquirido, tá? Então, façam uma leitura bem feita, compreendam toda essa questão, porque tudo isso aqui pode aparecer no texto como fundamentação, e, na verdade, é o que nós queremos. Mas, antes, né, de pensarmos no texto, o que mesmo precisamos fazer? Hum, projeto de texto, não é mesmo? E aí, assim, para nos inspirarmos um pouco para esse projeto de texto, pense nisso, dinheiro na mão é vendaval? Vendaval? Dizem por aí, né, dinheiro na mão é vendaval quando não há planejamento financeiro, pois dinheiro na mão também é solução para a realização de seus sonhos. Olha que interessante isso. Então, se vocês já se lembrarem, né, da música Dinheiro na Mão é Vendaval, enfim, para começar o texto de vocês, olha aqui uma boa possibilidade de conclusão, né? Dinheiro na Mão é Vendaval, para quem não sabe, para quem não é educado financeiramente, para quem não é alfabetizado financeiramente. Vamos ao projeto, então? Ah, eu só vou lembrar os passos do projeto, porque o projeto é de cada um de vocês agora, não é? Cada um vai selecionar quais ideias apresentará na introdução, quais ideias apresentará no D1, quais ideias apresentará no D2, teremos um D3, e quais ideias serão apresentadas na conclusão. O projeto de texto é tão importante, para garantir a eficiência da fundamentação e do argumento de vocês. O projeto de texto, moçada, é fundamental, tudo bem? Então, é com essa ideia, e eu gostei desse Pense Nisso, Dinheiro na Mão é Vendaval quando não há planejamento financeiro. Dinheiro é solução para a realização de seus sonhos. Olha só, fechamos muito bem essa reflexão, não? Então, olha lá. Bem, pessoal, projeto de texto feito, tá? Antes da produção, produção respeitando esses passos, esses encaminhamentos, as orientações que já foram dadas, né? Quanto à estrutura de parágrafos e tudo mais, tá certo? Espero a produção de vocês, não deixem de fazer, tá certo? Bom, tópicos discutidos na aula de hoje, então. Palavra-chave da coletânea, compreensão sobre o assunto, não é? Hoje, refletimos muito sobre essa questão de alfabetização financeira e dessa necessidade, né? Não se esqueçam, educação financeira e sua importância na sociedade. E a proposição textual, espero dessa forma, o texto de cada um de vocês. E assim, encerramos a aula. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?